Oi gente, a gente está aqui agora no Brasil, estou indo lá para São Paulo, e é graças a Deus um pouquinho comigo, a gente está com uma bênção, e hoje dentro de mim, aparece um pouquinho, a gente está fazendo um pouquinho agora, a gente está filmando, mas está tudo sem jeito. Deus abençoe cada um de vocês, obrigada pelas orações, obrigada pelo carinho de cada e não esqueça, eu entro no site www.meriele.com